oi pessoal antes de assistir o super 11 não se esqueçam de acender as luzes e não fiquem muito perto da televisão Salve, salve galerinha aqui com o tio meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil, estou trazendo novamente para vocês a quinta temporada do duelo dos inscritos do Inazuma Level Go Strike 2013 Isso mesmo, vamos para a segunda semifinal, isso mesmo rapaziada, vamos para o segundo jogo da semifinal Só lembrando aquele ultra mega super inscrito, já vem com aquele like no começo do vídeo para fortalecer bastante, like bastante, comentário Clica no sininho para receber notificações de vídeos novos, galera, se não é inscrito, se inscreva E sem mais delongas, já vamos para o jogo de hoje, conhecer os times que irão jogar nesse segundo jogo das semifinais Lembrando que o vencedor daqui vai para a grande final junto com o time do inscrito Tsunami Buster, rapaziada Então hoje vamos jogar com o time do inscrito Kaito, e o nome desse time aqui é Real Plays E ele vem com Nero no gol, Tsunami, Sakuma, Kabayama e Kazemaru na defesa Kido, Fudo e Fubuki no meio de campo, Toramaru, Goenge e Hiroto no ataque Então esse aqui é o Real Plays do inscrito Kaito, e vamos jogar contra o time do inscrito Eric Henrique, com o nome desse time aqui é Agenda do Genda Ele vem com o Genda no gol, Sakuma, Kazemaru e Tsunami na defesa No meio de campo ele tem Shura, Kurosaki, Shinjami e Asta E no ataque ele tem Taya, Kibane e Endokeno Então esse aqui é o time do inscrito Eric Henrique, o nome desse time aqui é Agenda do Genda Boa sorte aos dois times, espero que seja um jogão como está sendo todos os jogos dessa quinta temporada E vamos ver se está tudo certo aqui, beleza, tudo certinho Vamos mudar o narrador, não gosto desse cara narrando, eu gosto do Kakuma Então beleza, tudo certo, tudo certo Sem mais delongas, vamos para a partida de hoje Não esqueça de deixar o like, não esqueça de comentar o que vocês estão achando dessas semifinais Não esqueça de que ele está anunciando para receber notificações de vídeos novos Se não é inscrito se inscreve, dá aquela força, bastante comentário, comentem muito aí que ajuda muito também o canal Vai na página do Facebook, o link está na descrição do vídeo lá E vai na página, e vai também no grupo do WhatsApp para te trocar aquela ideia Vamos lá, e começa a partida Vamos fazer a bola roda Ah meu Deus do céu, e começa o jogo do saco, mas já toca para o Tsunami Tsunami Já toca para o Tsunami, mas é desarmado pelo Educano Mas já recupera a bola e tenta armar o controle do ataque Já toca para o Tsunamaru, Tsunamaru, vai para o meio de campo Volta a bola para o Kabayama O Kabayama procura o Fubuki, erra, não acha o Fubuki O Kazemaru vem para recuperar a bola, mas o Kabayama se redime e rouba a bola novamente Já toca para o Fubuki, o Fubuki vem pela lateral, já vai dar um drible, dois dribles Já vai tentar carregar o seu chute, meu Deus, já carrega o seu chute E... Lobo lendário Lobo lendário vai as presas fechais E defende O que ainda defende, o chute do Fubuki já tenta armar o controle do ataque Mas Kabayama está esperto, está ligeiro, está de olho na jogada E a gente vai tentar participar do ataque com ele, mas ele é desarmado E a gente não vai deixar o Fubuki passar A montanha A montanha Do tamanho dele Fazenga Cara, ambos dois, mano Sem tudinho A bola não vai nem passar desse jeito Passou fraca Mega barreira luminosa E defende novamente A bola cai no pé do Kazemaru, a gente tenta dar no meio, não consegue E a gente, vamos Kido, vamos Kido Alguém com o TPX, eu dar no meio Tempestade dimensional mais impacto glacial, velho Double chute Deixa nos comentários o nome para essa técnica, eu sei que ela já apareceu, mas deixa de novo o nome, velho Tempestade dimensional mais impacto glacial, rapaziada Abriu o placar 1 para a agenda do Genda do Eric Henrique 0 para a Real Plays do Kaito, velho Aos 10 do primeiro tempo, o jogo segue 1 a 0 A gente começa atrás do placar E vamos para o ataque para o Goende Vamos Goende Vamos mostrar para ele também É que é a toma lá da Kati Boa, vamos com a Gemaru Tá, tá feito de fogo Acho que essa técnica ainda não apareceu no Nesse campeonato, velho Entendeu Tá no meio Boa, Kabema Dá no meio, Kabema Mal, Kabema Alguém tem que ter fechado aí Boa, Kazemaru roubou a bola do Kazemaru Boa, boa, boa Vamos Toramaru Vamos tentar o nosso Arco do Gladiador Arco do Gladiador Empresas especiais E é gol E basta a partida deixou tudo igual Um para a Real Plays do Kaito Um para a agenda do Genda do Eric Henrique Um a um Esse jogo da semifinal, lembrando que esse aqui é o segundo jogo da semifinal O próximo já começaremos a grande final, lembrando que a grande final será jogos de ida e volta Boa, vamos Hiroshi, passamos no meio de todo mundo, velho Queda Celestial Segue a nós, goleirão Beast Fung Beast Fung E é gol Vira a partida Dois para a Real Plays do Kaito Um para a agenda do Genda do Eric Henrique Aos 17 do primeiro tempo, o jogo segue 2x1 Tamo bem, tamo bem Tamo bem Tamo bem Tamo bem Tamo bem Tamo Kido Tosca Oh, filha da mãe, eu vou disputar Ganhamos na disputa, isso? A gente ganhou pra quê? Pra topar errado, é isso? Oh, filha da mãe Vai, vai, Sakuma Vai, Sakuma Ai, ai, deu ruim, agora deu ruim Agora deu ruim Deu muito ruim Não, o excesso, pega essa bola, eu tô louco Boa, ah, velho Caramba, mano, os caras tão marcando o meio de campo daquele jeito Sim, Kuma Sim, Kuma Impedido, né? Impedido, né? Não, cabia, mas se for pra tocar, vamos tocar direito, né? Vai, Kazemaru, vai, Kazemaru, vai, Kazemaru, vamos, Kazemaru Alvança? Ih, deu muito ruim Na cara do Nero, velho É aquele que eu acho muito legal, velho Vamos, Nero, vamos, Nero, eu confio em você, velho Muro do tempo E é gol! Epa, tá partindo, tá tudo igual novamente Dois para a agenda do Erick Henrique Dois para a real play do Kaito Aos 24 do primeiro tempo, velho Você tá maluco, mano? A gente já perdeu a bola aqui, né? Vamos aqui, alguém carrega o TP aí, rápido Aí, dá no meio Impacto glacial Vai, Nero, faz milagre aí, Nero, defende, velho Boa, Nero, defende, velho Boa, Nero, defende, velho A bola cai no pé de Keigo, Goenge, nosso goleador de fogo E vamos fazer para cortar só que Goenge já passou pelo Kurosaki Não, o Kurosaki desarma E a gente tenta recuperar aqui, mas não consegue que ele vire o jogo lá pro saco Mas temos ali o... 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 o Kubuki Deu ruim Velo, tá longe, mano Eu vou usar o muro do tempo, velho Mas tá longe esse tipo, mano Boa, Nero O Nero defende novamente, velho Agora é nossa vez do outro ataque Vamos, gol Riroso, vamos, riroso Ah, velho, tá de brincadeira Vou disputar com você E vou ganhar Boa Ah, velho Boa, ai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Caramba, agora vai Agora vai, vamos tentar fazer o muro Velho, tá difícil Rasengan E acaba E acaba o primeiro tempo O jogo segue muito disputado O jogo complicadíssimo Dois para Real Plays do Kaito Dois para a agenda do Genda do Eric Henrique, velho O jogo tá muito disputado Muito pegado Deixa no comentário aí Pra quem vocês estão torcendo E vamos que vamos O que vocês acham que vai passar, rapaziada O time do Real Plays do Kaito O time do Agenda do Genda do Eric Quem vai passar pra grande final Pra enfrentar o time do Tsunami Band Deixa aí nos comentários E a gente já rouba a bola com tudo, velho E vamos tentar aqui A nossa Pingui de Imperiais 3 Boa Vamos colocar a pressão aí Vamos colocar pressão aí nele Presas fechais E é gol No começo do segundo tempo A gente já ampliu o placar Três para Real Plays do Kaito Dois para a agenda do Genda do Eric Henrique Aos dois minutos do segundo tempo Ô, louco Pega pedra Ah, você não vai entrar com o Alixir Nem nesse Mano Tempestade Dimensional Vamos, Nero Vamos, Nero Eu confio, Nero Eu confio Muro do Tempo Tempestade Dimensional, velho Quem vai se dar melhor? E é gol É toma lá Ataca esse jogo Faz lá Toma aqui Toma aqui Faz lá É três para a agenda do Genda Três para a Real Plays O jogo disputadíssimo Deixa no comentário Que vocês estão atingindo Dessa partida Meu Deus do céu Tá pegando fogo Tá pegando fogo, gente Tá pegando fogo Ô, meu Deus Toca errado não, velho Já tá de mal Você ainda faz uma dessa Vai não Vai chutar não Vai chutar não Vai chutar sim Eu falei que você ia chutar Impacto Glacial Nosan Impacto Olha os caras colocando Uma pressão no nosso time Aqui, velho Vamos, Nero Defende esse Impacto Glacial, Nero Boa, Nero E o Nero defende Mano Vamos, vamos, vamos Ai, ai, ai Dia da mãe, mano Tá impedido não, time? Boa, Fubuki Vamos partir para o ataque Fubuki Ai, 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 ai Deu ruim demais Deu muito ruim Alguém do TP Vamos, Kabe Yama Por que você Carrega esse TP, Kabe Yama Mano, ninguém do TP Cheio aqui para me ajudar Nesse time, velho Ô, nada bem Deu muito ruim Na cara do Nero Vamo, vamo, Nero Vamo, Nero Confio, confio, confio GOOOOOOOL Ampliu pro Akai Passou na frente Quatro para a agenda Do Genda do Eric Henrique Três para a real play Do Kaito, velho Tá, mano O jogo aqui tá complicado, velho Caramba, mano Vamo, Tsunami Entra no jogo, Tsunami Tá, velho Mano, tá complicado O jogo aqui, velho A primeira semifinal Já foi complicada Essa aqui tá sendo Do mesmo, mas da mesma forma Boa Vamos tentar Nossa última zona mortal Vamo, time Última zona mortal Ah, mano De novo Vai diminuir a potência Do meu chute Vai diminuir a potência Bees 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 Defendeu Kazemaru diminuiu a potência Do meu chute, velho Filho da mãe, mano Boa Fubuco Ai, Fubuco Eu já tinha apertado o botão, mano Não vai, não Não vai pegar, não Montanha Boa Vamos, Fubuco Vamos tentar o furacão Vem, Kazemaru Ai, ai, ai Vou chutar O Sakuma já veio ali Logo lendário Oh, vamos colocar a pressão Ai, velho Jesus Bees Bees Versus Logo lendário Qual vai se dar melhor E o Kenta se dar bem em cima do Fubuco Já tenta dar mal contra o ataque pro Kibana E o Kibana já passa por uma Que a gente vai dar no meio de novo Por quê? Porque a gente pode, velho Ah, velho Tá de meditação com o Mike Pence, né, mano? Só pode Não, mano Toca direito, time Boa Vamos, Tsunami Vamos tentar o nosso Spike Rave Spike Rave Ah, velho Vai mandar de volta Tempestade Dimensional Mano, ele vai mandar meu chute de volta Sabia que ele ia mandar meu chute de volta Fila da mãe, mano Muro do tempo Vamos, Nero Vamos, Nero Confio E defendemos Boa, Nero E o jogo segue 4x3 ainda Meu Deus do céu Que sopa risco, velho Vai cair Vai, Kabe Yama Boa, Kabe Yama Oh, meu Deus Deu ruim, deu ruim, deu ruim Vai, Kazemaru Ele tá sem defesa Ufa, que sorte, velho Caramba, mano Tá difícil aqui as coisas, hein Não vai passar, não Vamos, Sakuma Deep Jungle Boa, Tim Oh, meu Deus Vamos tocar direito, Tim Essa técnica é bem legal, velho Boa Vamos, Kido Vamos, Kido Vamos, Chama o time pro ataque, Kido Chama o time pro ataque, Kido Vamos, Kido Vamos Pego em Superiais 2 Pego em Superiais 2 Ah, de novo, Kazemaru Tá enchendo o chaco já, hein, velho Caramba, mano Nem passou Que coisa, velho Boa Vamos, Fubuki Vem, 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 Hiroto O Nascimento E quem vai ser da melhor E é gol E a gente empata a partida Finalmente empatamos Quatro para Real Plays do Kaito Quatro para a gita do Genda do Eric Henrique Aos 29 do segundo tempo Falta menos de um minuto Para acabar o jogo Menos de um minuto Vamos, 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 time Dá tempo, vamos Cadê, cadê Oh, filha da mãe Caramba, Kurosaki Vamos, filho Cadê alguém, alguém Alguém, alguém Alguém, alguma coisa Acho que ele também está sem TP Falta menos de um minuto E acaba a partida E vamos ter essa disputa Nos pênaltis, rapaziada Vamos direto para os pênaltis Para saber quem vai ser O classificado, beleza Vamos para os pênaltis Vamos lá, rapaziada Finalmente vamos para os pênaltis Que essa segunda vaga Vai ser tensa como sempre Vai ser disputada nos pênaltis, velho Como sempre Você é maluco, mano Você é doido Vamos lá Vamos começar chutando Boa E a gente já começa abrindo o placar Velho, é muito tenso, mano Muito emocionante isso aí, velho Deixa nos comentários, velho Deixa nos comentários Eu vou pular para a direita Vou pular para a direita Boa, Nero E o Nero defende o chute Boa Agora eu vou chutar na esquerda de novo Vou dar um chute na esquerda Boa, Goenji Estamos indo bem Fizemos dois gols e defendemos um Agora eu vou pular na direita novamente, velho Estou pressentindo com o chute do Kibana Eu vou no meio, eu vou na direita, velho Sabia que ia no meio, mano Ou na direita Beleza, mas ainda estamos bem Vamos, Hirotinho Dessa vez eu vou chutar na esquerda no alto Enganei Era só para ver se o goleiro escutava Vai que ele está escutando o que eu estou falando com vocês aí, velho Vamos pegar o chute do Endoken Eu vou chutar para a esquerda Eu vou cair para a esquerda, velho Vamos, Nero, esquerda Ai, foi para a direita, velho Eu sabia que no fundo era para me cair para a direita, mano Beleza, beleza Vamos, Kido Vamos chutar na direita, Kido Boa Pega essa, pega essa Você pulou certo, mas não pegou não, filho Boa Vamos defender o chute aí Da chura, velho Vou pular para a direita, para a esquerda Boa, Nero E a gente defende e se classifica Se classificamos no pênalti, meu time Que jogo emocionante Que jogo desse Que jogo disputadíssimo Parabéns para os dois, time Parabéns para você, Eric, Henrique Com sua agenda do game do seu time É muito bom, velho Mas infelizmente não deu Seu time chegou bem longe Mas infelizmente não deu E um parabéns especial para você, Kido Com seu Real Plays Que ganhou nos pênaltis Que se classificou para grande final E vai enfrentar o time do Tsunami Bust Deixe no comentário o que vocês acharam Dessa partida gigantesca de boa, velho E a pergunta secreta de hoje é Quem foi que marcou o terceiro gol Da primeira semifinal Dessa quinta temporada do Duelos Escritos Quem foi o jogador que marcou o terceiro gol Da primeira semifinal Dessa quinta temporada do Duelos Escritos Beleza? Então muito obrigado por tudo Quem responder aí as perguntas Eu vou deixar um coraçãozinho Vou responder nos comentários Muito obrigado por tudo Até o próximo jogo Valeu, falou, é nóis Fui! Tchau